Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, antes dominada por Ethereum e Wax, a cena de jogos voltados ao metaverso e que pagam seus jogadores em criptomoedas no sistema play-to-earn está se expandindo rapidamente para outros blockchains como a Polygon, a Matic, a Binance Smart Chain, entre outros e com isso novos jogos estão surgindo e roubando a cena do mercado. Diante desse crescimento da indústria de games baseados em blockchain, vamos aos 6 melhores jogos do metaverso para ganhar criptomoedas em fevereiro. O primeiro game da lista do analista é o Heroes of Mavia, um jogo que roda na blockchain Ethereum e anunciou uma série de formas para os usuários entrarem em sua lista de permissões para a primeira venda de terrenos do metaverso. Os terrenos custam de 0,3 Ether para um comum a 0,9 Ether para um lendário. A venda do terreno está prevista para meados de fevereiro. Em segundo lugar da lista do especialista está o colonel Smerz, que anunciou recentemente uma série de desenvolvimentos dentro do seu metaverso. O jogo é executado na blockchain Wax e seu token nativo é o Martia, que no sistema staking dará NFTs para os usuários e, de acordo com o Hall, pode ser uma ótima forma de ganhar dinheiro no mês. Desenvolver uma colônia em outro planeta não é fácil. Para isso você precisa de recursos. Em Colonize Merz, alguns desses recursos incluem água, oxigênio e poder, todos os quais podem ser adquiridos via staking do token Martia. O primeiro staking pool de recompensas NFT. O sistema está previsto para começar em fevereiro, portanto fique atento, disse o analista. O Dark Country é a terceira indicação do analista. O game começa a sua expansão no metaverso com o primeiro lançamento de sua jogabilidade terrestre. Os proprietários de terrenos ganham Shadow Dimes, permitindo que eles melhorem seus terrenos e atraiam jogadores para seus salões. Jogadores ativos também ganham ao completar missões. Dark Country é executado na blockchain Wax, os terrenos podem ser comprados de vendedores secundários no Atomic Hub, aponta. O analista também indica que os investidores e jogadores precisam ficar de olho no Voxys, game que tem apoio da Binance e planeja lançar o seu Open Beta em fevereiro. Voxys são NFTs colecionáveis, que também são jogáveis no jogo. A versão beta apresenta PVP no jogo Voxys Tactics, um jogo de batalha tático baseado em turnos. Segundo o rol, a versão beta inclui uma opção gratuita para jogar para aqueles que não têm um Voxys. Os jogadores ganham recompensas aleatórias apenas por jogar, bem como prêmios para aqueles que estão no topo da tabela de classificação. Os proprietários de Voxys têm a oportunidade de equipar e personalizar os seus Voxys e todos podem comprar no mercado. Outro game indicado pelo analista é o Defyland, que divulgou detalhes sobre a sua primeira venda de sementes, o Gen. A venda será lançada nos dias 8 e 9 de fevereiro, com cada semente custando 2 sol. Você também precisará de DFL e o token Defyland para regar a sua semente e transformá-la em NFTs especiais que fornecem bônus nos minijogos Defyland. Se você está otimista no blockchain Solana, você vai querer dar uma olhada em Defyland. Por fim, o analista aponta o Illuvium, cujo lançamento de seu beta fechado está planejado para o final de fevereiro. Esse jogo de batalha de criaturas recebeu muito hype no ano passado e viu seu token subir meteoricamente. Na verdade, o token ILV atualmente tem um valor de mercado de mais de 385 milhões. O fluxo constante de capturas de telas e vídeos da equipe apenas despertou o interesse da base de jogadores. Será muito emocionante ver e possivelmente experimentar a jogabilidade real. Resistre-se agora para ter uma chance de ser um dos primeiros a entrar em ação. Finalizou.